O Corinthians decidiu multar o atacante Adriano em 20% dos salários e também descontou um dia de trabalho dele por causa da falta no treinamento da última terça-feira. Mesmo com a punição imposta, o jogador ainda conta com o apoio dos companheiros. Ninguém acho que tem o que falar dele dentro do grupo. Um cara de grupo, um cara honesto, um cara transparente e a respeito da falta, ele sabe que ele errou, o motivo eu não sei, ele vai conversar com a direção, com a comissão. Mas que tem como não, terá a chance de dar a volta por cima. Ele tem condições de dar a volta por cima, de trabalhar como ele fez a pré-temporada inteirinha, para reverter toda essa história de cobrança que ele sabe que vai existir, nós sabemos, da torcida. Então ele tem totais condições e nós estamos aqui do lado dele para apoiar ele e ajudar ele.